A Prefeitura de Maceió vai realizar nesta sexta-feira o Sextou no Centro. Que é um happy hour para os comerciantes, trabalhadores e consumidores que acontece das 4h30 às 7h30 da noite no calçadão do comércio em Frentas Casas Bahia. O evento é uma iniciativa da FEMAC e da Secretaria Municipal de Turismo com o apoio da Aliança Comercial. O objetivo é que toda primeira sexta-feira do mês o centro da cidade ganhe atrações musicais e culturais divertindo as ceoenses e turistas. E a primeira edição do evento será marcada com a participação do samba de periferia. Para mais detalhes sobre esta e outras notícias do estado de Alagoas acesse o site da TV Alagoana. tvalagoana.com.br Aprefeitura de Maceió vai realizar nesta sexta-feira do samba de periferia. Aprefeitura de Maceió vai realizar nesta sexta-feira do samba de periferia. Aprefeitura de Maceió vai realizar nesta sexta-feira do samba de periferia. Aprefeitura de Maceió vai realizar nesta sexta-feira do samba de periferia. Aprefeitura de Maceió vai realizar nesta sexta-feira do samba de periferia.